Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo que faz tempo que eu não gravo. Hoje a gente tá aqui, ó, no Ikea. Aqui em Nagakute, perto de Nagoya, que a gente tá indo ainda pra Toyohashi, que a gente tem um compromisso por lá. Por isso a gente tá fazendo essa parada aqui que eu nunca vim aqui, né? Vai ser a primeira vez. E pra conhecer também, pra comer também. E aqui vai ser rapidinho, porque depois a gente tá indo pra Toyohashi, beleza? Lá que a gente tem um compromisso. Vamos lá então? Pior que chegando aqui perto, a gente não viu o movimento. Tá muito, muito baixo o movimento, sabe? Falei, nossa, tá fechado, ferrou. A gente veio aqui pra nada, né? Mas tá tudo aberto sim. Então é isso, pessoal. Já vai deixando seu like, vai deixando seu comentário. Não é inscrito, não se inscreva. E é nóis. Vamos lá, passei um pouquinho lá no Ikea. Vamos lá então? Vamos ver o que a gente vai fazer, né, mano? A gente tá perdido aqui. Primeira vez que eu tenho que eu tô vindo aqui. Aqui tá marcado o restaurante no segundo andar. Bistô, o restaurante e o showroom lá em cima. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ah, e aqui tem um caixa eletrônico do Seven. Pra quem precisar, vem aqui. Um caixa do Seven. Vamos passear? Que é a primeira vez que tem um livro aqui. E é tudo diferente. Tem bastante coisinhas por aqui. Toalha. Aí, desleixo montado. Tipo um cenário, alguma coisa assim. Aí tem os preços, essas coisas. Da hora. Uma caminha aqui. Aí, ó. Aqui é massa, né? Uma cama em cima. Sofazinho embaixo. O negócio aqui, ó. A gente ia seguir a seta. Aí a gente vai fazendo todos os corredores. Tudo certinho. Pra gente chegar até o final. Pra gente passar em todos os setores. Ó, tem bastante coisinha aqui. Diferente, né? E barato também. Se você for ver o preço. 1999. Rácula. Mesinha, sabe? Coisas bem legais. Nossa, um monte de pelúcia aqui, ó. Até o macaquinho tá de máscara. Olha aqui quanta coisa. Camelo. Coelho. Cachorinho. Cachorrão. Cobra. Cobra. As pandinhas. Olha aqui que tá no dedo. O que você vai levar? Baleia. Cachorro. 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 Aí tem uns grandassos. Vai cá. Cachorro. Coruja. Vai tomar coruja. Corujinha. Urso. Tubarão. Chegamos aqui ao nosso objetivo final. No restaurante. Aí vamos pra pá. Vamos comer. Vamos ver. Primeira vez que tá vindo aqui. A gente não sabe como que faz. Como funciona. Entendeu? Mas vamos ver. Vamos. O que vai acontecer. Vamos lá ver. Aqui, ó. O menu aqui, ó. Falta um antecedente de vegetal. Ah, velho. Carê vegetal. Ah, velho. Carê, ó. Boas bifes. Drift bar e a raconha só. É, então. A gente tem que começar no fogo, né? A gente pegou esse carrinho aqui. Aí vamos ver o que vai ter de comida aqui. A gente vai pegando. Olha aqui, gente. Pegou essas almôndegas suecas. Purê de batata. Daqui deve ser alguma doce. Alguma coisa. Um molinho doce, né? Aqui desse lado que é um salmão com limão. A cara tá boa. Aí depois tem duas sobremesas ali também. Aí toda essa refeição aqui veio 2.107 anos. É uma sobremesa e o refrigerante é refeio. Tá? 100 anos. Vamos ver qual é a purezinha da batata. Meio esturricadão. Aqui esse aqui com as coisinhas vermelhas. É um molho adocicado. Amargo no final. E aqui tem esse molho das almôndegas. É um molho de carne. E almôndega, vamos ver. É um molho adocicado demais. É um molho de carne cozida. Não é frita não. Isso que é isso. Parece que é pavê de biscoito. Doce Doce, doce Essa parte que é durinha, gostosa Não é gostoso É que é gostoso, é que é doce Doce pra caramba Vou comer o resto aqui que sobrou dessa Torta E aqui é um cream cheese Lembra bastante do Brasil Não lembra tanto aqui os cream cheese do Japão Gostoso É bom Legal aqui onde Onde se deixa As coisas usadas Tem uma esteirinha ali Pra trás Só deixar ali Vai embora Agora a gente vai dar a nossa segunda volta Estamos aqui no piso inferior Já comemos Agora vamos dar mais um pouquinho Vamos ver o que tem de diferente Beleza Estamos aqui fazendo compra No mercadinho aqui no em frente A torta aqui Que a gente comeu Essa daqui Mas é gostosa Muito boa Boa demais Outra coisa aqui Que eu tava vendo E aqui tem Lame vegetariano Daqui é o de caret Plant ramen Plant based curry lemon E plant based normal Muito da hora R$ 250 e R$ 190 Tem algumas opções aqui Pra vegetarianos Tchau Tchau